galera sabe que isso aqui vou mostrar pra vocês olha aqui em cima dá pra ver ali o morcego ali olha o morcego como chacoalho e vento aí não cai dá pra vocês verem direitinho esse é o morceguinho ali ó acho que vai cair olha lá esse é o morcego de cabeça pra baixo é a época das épicas sai daí que você comia a noite toda a noite eu acho que você vê aqui embaixo e o vento soprando a carinha dele olha lá olha pra vocês que nunca viu morcego literalmente estão vendo aqui no meu coqueiro aqui ó é isso aí é a natureza é